Olá, bom dia, o meu nome é Navella Sousa, trabalho na Imobiliária Anado Vais Imóveis e hoje vou-vos mostrar um apartamento fantástico que eu vou ter para vender aqui no centro da cidade. Então, vamos começar aqui pelo ouro de entrada. Este imóvel tem dois elevadores, tem um ouro de entrada muito bonito. Eram dois apartamentos e foram transformados num T5 com duas salas, ok? Aqui temos uma primeira sala, que poderá ser a sala de estar, porque a outra fica mais próxima da cozinha e, portanto, funciona melhor como sala de jantar. Ele dá aqui para trás, deste espaço. As janelas, como já viram, são imensamente grandes, que passam muita claridade. O chão é todo em soalho, de madeira maciça. Aqui tem um grandolo de distribuição, que dá para a parte dos quartos e depois para a parte da sala. Este é um dos quartos. Tudo com janelas muito grandes. As janelas não são, portanto, não são histórias elétricas, mas são de manivela que também funcionam muito bem. Todos os compartimentos têm roupeiros, que já estão divididos e forrados. Aqui é a suíte, tem este roupeiro enorme, tem cofre. Depois tem a casa de banho. As pedras da casa de banho são todas pedra natural. Um móvel com um grande espelho. Já tem o resguardo. Pedra natural, o enfequecimento de toalhas, o enfequecedor das toalhas. Muito bonita esta casa de banho. O quarto é muito grande. Já não se vê apartamentos com este tipo de área. Não tem imensa claridade. Os quartos estão, estes quartos daqui, estão todos virados a poente. E depois temos um virado a nascente. Sala e cozinha. Sala de jantar, cozinha, virada a nascente. Vamos ver a primeira parte toda dos quartos. E depois já vamos para a parte. Este é um segundo hall, onde temos mais dois quartos. Cá está a outra. E temos uma varanda que dá nestes dois quartos. Pronto, este é só o handicapzinho. É que a varanda não está na sala, nem na cozinha. Está aqui nestes dois quartos. Mas é uma boa varanda. Temos outra casa de banho. Também com espelho. Resguardo. Pedra natural. E um quarto quarto. Com acesso para a varanda. Um bom roubeiro. Boas áreas. Depois temos esta belíssima varanda. Que dá para pôr mesa, cadeiras. Para pôr vasos. E que está virada aqui para esta rua. Como podem ver, o sol está a bater aqui da manhã. Já temos umas plantinhas. E agora vamos levar até à parte da cozinha e da segunda sala. A cozinha. O chão é granito. Os móveis são em faia. Tem vários móveis para arrumar. Está equipada com placa forno exaustor. Aqui tem o frigorífico combinado. Uma boa dispensa. E uma lavandaria aqui fora. Todos estes móveis. Aqui tem uma arca neste móvel. Uma arca pequenina. E aqui é a parte da lavandaria. Onde temos a caldeira. A máquina que dá para pôr de lavar e secar. E aqui é um móvel para apoiar. Portanto, nós no inverno podemos deixar a roupa aqui a secar. Fechamos a porta. E não temos entrada de frio. Temos ainda uma casa de banho de serviço. Vai dar apoio às visitas e à parte social. E uma outra sala espetacular para fazer a nossa chamada sala de jantar. Se precisamos daquela outra sala para fazer o escritório. Esta poderá funcionar com os dois ambientes. Porque tem espaço para isso. Depois, lá na cabo, temos uma garagem. Para dois carros. Um ao lado do outro. E temos ainda um arrumo. Ok? 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 Ok. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.